Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre o Barreal do Cruzeiro e será que ele poderia deixar o Cruzeiro? Porque é um jogador que, dentro dos que estão sendo titular, ainda não tem uma definição em relação a compra ou não dos seus direitos econômicos. Até quando vai esse empréstimo junto ao Cruzeiro? Já tem uma cláusula fixada para o valor de compra, caso o Cruzeiro queira comprá-lo? E eu vou comentar aqui com vocês. Além disso, eu quero falar também sobre uma lista de jogadores e quais são os contratos deles com o Cruzeiro. Será que tem, por exemplo, alguma peça importante que tem um contrato perto do fim? E também alguns outros jogadores da base que estão emprestados também, que deve ter alguns que tem anos que você não sabia, mas ainda tem contrato ativo com o Cruzeiro. Fiquei bem surpreso, tem vários e vários jogadores que eu vou mostrar aqui para vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like também, se inscrever em nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, conto aqui com a ajuda de vocês para chegarmos a esse próximo objetivo aqui na plataforma, que é de 43 mil inscritos e 200. Falta aqui um pouco menos de 80 inscritos no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então se você puder deixar seu like, se inscrever, certamente nos ajudou bastante a chegar aqui a esse objetivo, beleza? Então bora aqui dar sequência no conteúdo. Bom, então primeiramente eu quero começar aqui sobre o elenco do Cruzeiro e os contratos de cada um dos jogadores. Eu dou aqui pelo site Transremarket, que dá para ver algumas informações gerais, achei interessante aqui também o valor de mercado dos jogadores do Cruzeiro, avaliado em 66 milhões e 800 mil euros, que não é muita coisa não, comparado assim, por exemplo, a outros times do Brasil. O Cruzeiro ainda está bem abaixo, mas teve um aumento de mais de 200% de 2022 na Série B, que vale próximo dos 20 milhões de euros. Então olha o aumento que teve. Então está aqui, todos os jogadores do Cruzeiro e até os emprestados e até quando vão os seus contratos. O Cruzeiro, depois de ter virado o SAF, uma coisa que eu achei interessante é, isso por ponto de vista negativo e positivo, os contratos são bem longos, tá? Então raramente vai ter um jogador no final, que é importante para o Cruzeiro, com contrato no fim. Um exemplo, o goleiro Anderson do Cruzeiro, que tinha contrato só até o final desse ano. O Cruzeiro já foi lá e prorrogou até o final do ano que vem, até 2025. Então está numa situação bem tranquila. O único que tem contrato até o final desse ano é o Rodrigo Basílio, jogador da base, está emprestado ao Atletique. Dá para ver aqui que até o Léo Aragão contrata até o próximo ano, assim também como o Lucas Oliveira e tudo mais. Outro jogador aqui, que você pode destacar com um contrato curto. Eu gosto do zagueiro Pedrão aqui da base, contrato só até o final do ano que vem. Se eu fosse o Cruzeiro, já tentaria uma renovação. O Kaique também com o Cruzeiro tem um contrato até o final de 2025 apenas. É um nome também que eu acho que tem que ter essa renovação, tá? Lembrando que já renovou no ano passado, na virada da temporada, porque o vínculo dele era até o final desse ano. Renovou ele por mais um ano até o final de 2025. Assim também como o Palacios. O Palacios vai deixar o Cruzeiro, na minha opinião, já nesse meio do ano. Tem conversas com Curitiba. Lucas Homero também até o final do próximo ano. Tudo bem, né? Até lá a gente resolve essa situação. E aí tá aqui dois exemplos que mostram muito claramente isso, né? O Felipe Machado e o Neto Moura são dois jogadores que há muito tempo não jogam pelo Cruzeiro. Foram importantes na Série B em 2022, principalmente o Neto Moura, né? Porque o Machado ainda continuou tendo sequência no ano passado, nesse ano. Mas vão deixar o Cruzeiro. O Felipe Machado vai deixar. E o Neto Moura continuou esse empréstimo no Mirasol até o final de 2025, né? O contrato dele. Outro aqui, ó, que tinha tempo que eu não via, é o Henrique, né? Volante. Henrique Rodrigues tem contrato até o final desse ano. Emprestado ao Figueirense. É um dos poucos que tem contrato só até o final dessa temporada. E vários outros aqui também, ó. Chegou na gestão do Ronaldo. O Matheus Vittal com contrato até o final do próximo ano. O Beia Vitinho também, que eu acho que tem que renovar, né? É uma promessa muito grande da base. O Stênio, final de 2026. O João Pedro também. O Paulo Vitor, que veio do Valadori, emprestado ao Novo Horizontino, até o final ainda do ano que vem. O Dineno também até o final do próximo ano. Tudo bem, né? Acho que é uma opção até que viável. E o Matheus Davó, até o final do próximo ano, que foi contratado por quase 8, 9 milhões de reais. Então, assim, numa situação geral aqui, dá pra ver que os jogadores que pertencem, né? O Cruzeiro, que até o Barreal tá faltando aqui nessa lista, hein? É, tá faltando ele mesmo, ó. Não colocaram. Porque ele deve ser que tá por empréstimo, né? Mas, enfim. O João Marcelo foi comprado recentemente também, até o final de 2028. Vamos ver aqui, ó. Tabela completa, que deve mostrar mais opções, né? Dos jogadores que estão emprestados, como, por exemplo, o Matheus Pereira, que o Cruzeiro já encaminha bem essa compra. Mas, e na situação do Barreal, Gustavo? Como que tá essa questão, né? Porque muitos de vocês me perguntaram, justamente, porque são um dos principais jogadores do Cruzeiro nessa temporada. Só antes disso, eu tenho um recado aqui pra vocês da Esportiva. E eu quero mostrar aqui, ó, esse próximo jogo do Cruzeiro. Já fiz aqui as minhas apostas pro final de semana. Você pode vir aqui em Campeonatos, Brasil e Série A. Bem fácil, ó, de acompanhar. E ver as cotações, ó. Esportiva que paga aí todos os dias. Você pode sacar o quanto que você quiser. Não é só um por dia, com taxa, não. Pode sacar três vezes, quatro vezes. E pode começar a partir de um real com 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, ó, esse jogo aqui do Cruzeiro contra o Cuiabá. Eu já fiz aqui algumas apostas, ó, na minha conta. Vamos vir aqui, ó. É, histórico de apostas. Já fiz duas apostas aqui no Cruzeiro, ó. Pro Cruzeiro vencer a equipe do Cuiabá. Vamos ver aqui, ó. É, cadê, cadê? Essa aqui, né? Se eu não estiver enganado. Deixa eu ver o bilhete pra ver se é esse aqui mesmo. Vamos ver se é esse aqui, Brasil e México. Que eu apostei nesse jogo. Brasil vencer. Esse aqui, ó. Cruzeiro vencendo, então, o Cuiabá. R$20,00. Voltaria R$29,40. Já fiz outras apostas mostrando aqui em vídeo pra vocês. E lembrando, né, que você pode apostar a partir de R$1,00. Vamos aqui, por exemplo, nesse jogo do Cruzeiro, ó. Ah, acho que o Cruzeiro vai vencer. Uma vitória simples pra um 1x0 mesmo, né? Já garantiria. Posso apostar R$1,00, ó. R$1,00 aqui, por exemplo. E se vencer, voltaria 1.47. Finalizei minha aposta aqui, por exemplo. Ó, já tá feito. Então, pra você começar, o link da Esportiva tá aqui embaixo na descrição. Vários jogos. Série A, Série B, Série C. Amistosos internacionais que vão ter vários no decorrer dessa semana e também na próxima. Então, o link tá aqui embaixo pra vocês. Então, bora lá falar sobre o Barreal. O Barreal, como você preferir, né? É o argentino que tem essas duas pronúncias aqui no Brasil e lá na Argentina. Então, ele foi anunciado no dia 1º de março, né, pelo Cruzeiro. Assinou uma temporada, então, de empréstimo e uma opção de compra de R$20 milhões. Então, mesmo que aparecesse uma proposta pra algum outro time do futebol no local da Europa, ou da MDS, que seja, ou de um River Plate, que tem uma boa condição financeira, não teria chance, porque o Cruzeiro já assinou tudinho com o Cincinnati dos Estados Unidos, essa questão envolvendo o jogador. Contrato, então, até o final desse ano de empréstimo. Não tem chance dele sair antes disso. E, se o Cruzeiro quiser, tem essa prioridade e esse valor definido de R$20 milhões. Pelas negociações que o Cruzeiro vinha fazendo, né? Tipo, o Matheus Pereira era multa de R$60 milhões e ia pagar metade disso. O Vão Marcelo também foi um valor próximo de R$7 milhões e pouco. Dependendo, o Cruzeiro até consegue comprar ele por menos do que isso. Mas, se ele continuar jogando nessa boa fase, que eu espero que continue, né? Na minha opinião, vai ter grande chance dele ser comprado e esses R$20 milhões vai sair muito barato pro Cruzeiro. 23 anos, na atual temporada, 14 jogos e duas assistências, que não reflete, né? O desempenho e a importância que ele tem tido pro Cruzeiro vencer. Podendo jogar de ponta direita e ponta esquerda, mas, na verdade, é muito mais ao contrário, né? Ele é mais ponta esquerda. O mapa de movimentação dele mesmo na própria MDS mostrava isso, onde, em muitos momentos, chegou a jogar como lateral esquerdo, né? Pelo Cincinnati. E esse gol pelo Cruzeiro tá faltando, hein? Tá bem perto de sair. Quem sabe já não possa sair no próximo jogo contra o Cuiabá, mas é importante demais. Tendo o Matheus Pereira, que dá esse passo em profundidade e até essa passada do Marlon, né? E de profundidade por esse setor é algo que agregou demais o varial pro Cruzeiro nessa temporada. Ano passado, pelo Cincinnati, foi sensacional o ano dele. 46 jogos, 20 participações em gols, sendo 8 gols marcados e 12 assistências. Um ótimo desempenho, realmente, do ponto esquerdo e argentino. E, enfim, igual eu falei, a situação dele com o Cruzeiro tá tranquilo até esse momento. Acredito que, pra ele sair do Cruzeiro hoje, somente se aparecer... O Cruzeiro comprou e vai, por exemplo, aparecer uma proposta muito maior pra uma revenda. Aí sim. Mas, caso contrário, é muito complicado. É igual, por exemplo, ano passado. Tinha uma situação muito parecida, que era do Bruno Rodrigues, que tava desse jeito. O Cruzeiro tinha um empréstimo até o final do ano e já sabia quanto que precisava pagar. E aí a questão é que o Cruzeiro não tinha dinheiro, né? Pra fazer aquela quitação. Por isso que ele acabou indo pro Palmeiras e, tudo bem, né? O Palmeiras poderia ter comprado ele. Só que, igual eu falei, o Cruzeiro poderia ter comprado ele por 18 milhões, por exemplo, e revendido a 28, 25 e ter ganhado. Pelo menos, uma diferença. Acabou que não fez, porque o Cruzeiro não tinha, né? Realmente, dinheiro pra fazer esse investimento do Bruno Rodrigues. Diferente, agora, desse ano, com o Pedro Lourenço. E é uma negociação do Baleal que ainda ninguém tá falando muito, mas, em breve, vai ter que ser comentado, né? Porque já vai faltar seis meses pro fim do empréstimo e o Cruzeiro, com certeza, ainda vai esperar até dezembro pra fazer esse pagamento, né? Certeza que agora, em julho, quando passar essa janela, as contratações terminarem. E aí, sim, vai pensar nessa renovação no máximo, eu tenho certeza. Até setembro, já vai ter um encaminhamento da compra em definitivo do Baleal. Deixa aqui embaixo, então, a sua opinião nos comentários. O que você tem a dizer sobre o argentino, 23 anos de idade. Tô curioso pra ouvir o que você tem a dizer aqui nos comentários. O link da Esportiva vai estar aqui embaixo também, na descrição. E outras sugestões de conteúdos também aparecendo aqui na tela. Valeu, galera! Tchau, tchau!